Perguntas e respostas sobre o coronavírus. Posso passear com o meu cachorro na rua? A orientação é que seja uma saída rápida e retorno imediato para casa. Entendemos que os animais também têm suas necessidades. Lembrando que os animais domésticos não podem ser infectados. Posso fazer exercício físico na rua? A orientação é seguir as medidas restritivas anunciadas. É preciso evitar a exposição pública sem necessidade. Fique em casa para não ter contato com outras pessoas e não ter agomeiros por causa do risco da contaminação.